Enquanto alguns países da Europa o futebol feminino é até mais desenvolvido que o futebol masculino, no Brasil, entre as duas categorias, existe um abismo absurdo, muito em virtude da sociedade brasileira ter sido forjada em princípios arcaicos. É verdade. Já houve até lei que proibia a prática do futebol feminino, porque diziam que não era compatível com a natureza feminina. O departamento de futebol feminino do Corinthians existe desde 1997, porém passou sete anos inativo, entre 2008 e 2015. Neste ano de 2021, o time feminino do Corinthians conquistou mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, repetindo os feitos de 2018 e 2020. Se você quiser conhecer os detalhes desta conquista, assista esse vídeo até o final, compartilha para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1941, o então presidente da República, Getúlio Vargas, criou uma lei, mais precisamente o Decreto-Lei nº 3.199, artigo 54, que servia de base para a proibição do futebol feminino no país. Lei esta que só foi extinta em 1979, ou seja, vigorou por 38 anos. Ainda hoje tem caras que entendem que o único lugar da mulher é no fogão, ou cuidando de menino, que por sinal, exige muito físico e psicologicamente de quem faz. Enfim, o Brasil é socialmente atrasado, e o terreno fértil, para conceitos de escrotos, fake news e etc. Infelizmente, o futebol feminino é um produto que ainda não é consumido da forma que deveria ser consumido aqui no Brasil. As duas categorias deveriam ser igualmente valorizadas. Mas quando se fala em igualdade no Brasil, logo vem um doentinho e fala COMUNISTA! Aí lasca tudo. Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! O Corinthians é treinado pelo técnico Arthur Elias, ex-treinador do Osasco Odax, e possui no elenco atletas como a goleira Kemeli, vinda do Internacional de Porto Alegre, as laterais Catiúcia, vinda do Rio Preto, e Yasmin, vinda do Benfica de Portugal, as defensoras Érica, vinda do Paris Saint-Germain, e Giovanna Campiolo, vinda do Kinderman de Santa Catarina, as meio-campistas Ingrid, vinda do Esporte Recife, Gabi Zanotti, vinda do Jiangsu Suning da China, Gabi Portilho, vinda do 3B da Amazônia de Manaus, e Tamiris, vinda do Fortuna Riorin, da Dinamarca, e as atacantes Vitória Albuquerque, vinda do Osasco Odax, e Adriana Leal, vinda do Rio Preto. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2021 foi a nona edição da competição e classificou seus dois finalistas para a Taça Libertadores da América Feminina do ano que vem. Dentro de 16 times participantes, existem alguns que não têm representante no futebol masculino. é o caso do Napoli e do Kinderman, ambos catarinenses da cidade de Caçador, e do Minas Brasília, que é do DF, e outros que têm mais sucesso no futebol feminino do que no masculino, como é o caso da Ferroviária de Araraquara e do São José, também do interior paulista. Na primeira fase, as 16 equipes jogam todos contra todos em turno único, passando os oito melhores para a fase de quartas e finais. E a partir daí, as equipes vão jogando mata-mata até que se conheçam o campeão. A estreia foi em 17 de abril diante do Napoli de Santa Catarina no Parque São Jorge e o Corinthians venceu por 3 a 0. Gols de Jennifer, ex-Internacional, Gabi Nunes, ex-Osasco Aldax e Gabi Zanotti. Em seguida, jogando no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara no dia 21, o Corinthians venceu o Ferroviário de Araraquara por 1 a 0. Gol do atacante Gabi Zanotti. Pela terceira rodada, no dia 25, jogando no Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Botafogo pelo placar de 3 a 1. Gols de Brenda Vock para o Botafogo e de Jennifer duas vezes e Adriana Leal para o Timão. Em seguida, no dia 28, mesmo jogando no estádio do Sesc em Porto Alegre, o Corinthians goleou o Internacional pelo placar de 4 a 0. Gols de Jennifer, Gabi Portilho, Cacau, ex-Osasco Aldax e da jogadora do Inter, Belinha, marcando contra. Pela quinta rodada, no dia 2 de maio, jogando na Vila Belmiro, o Corinthians perdeu para o Santos por 2 a 1. Gols de Ketlin e Brenna para o time Santista e de Adriana Leal para o Corinthians. Em seguida, no dia 9, jogando no Parque São Jorge, Corinthians e Palmeiras ficaram empatados em 1 a 1. Gols de Vitória Albuquerque para as Alvinegras e de Bruna Caldeirão para as Alviverdes. Pela sétima rodada, no dia 13, mesmo jogando no estádio Martins Pereira em São José dos Campos, o Corinthians goleou o São José por 8 a 2. Gols de Fernanda e Giovanna para o São José e de Giovanna Crivellari vinda do 3B da Amazônia duas vezes, Vitória Albuquerque três vezes, Gabi Nunes duas vezes e Grazi ex-Osasco Aldax para o Corinthians. Em seguida, jogando em seu estádio no dia 17, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 2. Gols de Rafa Levis e Jana para o Tricolor Gaúcho e de Giovanna Crivellari duas vezes e da gremista Isabela Queiroz marcando contra a favor do Corinthians. Pela nona rodada no dia 23, no Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Real Brasília por 5 a 2. Gols de Camila Pini e Marcela para o Real Brasília e de Vitória Albuquerque Gabi Nunes, Andressinha ex-Portland Thorns dos Estados Unidos, Tamires e Ingrid para o Corinthians. Em seguida, no dia 27, mesmo jogando no estádio da Gávea no Rio de Janeiro, o Timão goleou o Flamengo por 3 a 0. Gols de Adriana Leal, Miriam ex-Cruzeiro e Jennifer. Pela 11ª rodada, jogando em casa no dia 30, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0. Gols de Poliana ex-São José e Jennifer. Em seguida, mesmo jogando no CT do São Paulo na cidade de Cotia, no dia 3 de junho, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1. Gols de Duda para o Tricolor e de Andressinha e Gabi Nunes para o Corinthians. Pela 13ª rodada no dia 6, o Corinthians bateu o Cruzeiro por 2 a 1 no Parque São Jorge. Gols de Duda para o time mineiro e de Gabi Portilho e Gabi Nunes para o time paulista. Em seguida, no dia 19, jogando em casa, o Corinthians venceu o Minas Brasília por 5 a 0. Três gols de Gabi Nunes, um de Vitória Albuquerque e um de Gabi Portilho. Pela 15ª rodada no dia 24, jogando no estádio Carlos Alberto Costa Neves em Caçador Santa Catarina, o Corinthians empatou com o Kinderman, em 1 a 1. Gols de Carol Gomes para o Kinderman e de Grazi para o Corinthians. O Corinthians encerrou em primeiro com 38 pontos, seguido pelos também classificados Palmeiras, segundo com 37, terceiro São Paulo com 29, quarto Santos com 27, quinto Ferroviária com 27, sexto Internacional com 27, sétimo Grêmio com 25 e oitavo Kinderman com 21. Ficaram de fora o Flamengo nono com 18, o Real Brasília décimo com 18, o Cruzeiro décimo primeiro com 15, o São José décimo segundo com 13 e pelos rebaixados Botafogo décimo terceiro com 11, Minas Brasília décimo quarto com 11, Nápoles décimo quinto com 7 e Bahia décimo sexto com apenas 4 pontos. Nas quartas de finais, o adversário do Timão seria as catarinenses do Kinderman. O primeiro duelo ocorreu no dia 15 de agosto e o Corinthians, mesmo fora de casa, venceu por 4 a 1, gols de Lele para o Kinderman e de Jennifer, Tamires, Vitória Albuquerque e Giovanna Campiolo para o Corinthians. A volta se deu no dia 22, em São Paulo, e o Alvinegro venceu o Kinderman por 6 a 0, gols de Vitória Albuquerque, Adriana Leal, Yasmin, Jennifer, Tamires e Catiúcia. Nos outros jogos, o Internacional passou pelo São Paulo, a Ferroviária eliminou o Santos e o Palmeiras passou pelo Grêmio. Nas semifinais, o adversário seria a Ferroviária e o primeiro jogo ocorreu no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, no dia 29 e o Corinthians venceu por 3 a 1, gols de Yasmin Kosman para a Ferroviária e de Vitória Albuquerque, Gabi Zanotti e Erika para o Corinthians. A volta se deu no dia 5 de setembro na Arena Barueri e o Corinthians voltou a vencer a Ferroviária por 3 a 1, gols de Rafa Mineira para o time de Araraquara e de Jéssica da Ferroviária contra Erika e Gabi Zanotti a favor do Timão. Na outra semifinal, o Palmeiras passou pelo Inter de Porto Alegre. A grande final seria disputada entre os eternos rivais Corinthians e Palmeiras e o jogo de ida ocorreu no dia 12 e mesmo jogando na Arena Palmeiras, o Corinthians venceu por 1 a 0, gol da atacante Gabi Portilho. A volta se deu no dia 26 na Arena Corinthians e o Timão voltou a vencer o Palmeiras, desta vez por 3 a 1, gols de Camilinha para o Alve Verde e de Agostina Barroso do Palmeiras contra Adriana Leal e Vitória Albuquerque a favor do Corinthians, que conquistou a taça de campeão mais uma vez. e a tchau. E aí 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 Campeão Brasileiro de Futebol Feminino 2021 jogou a final com Kemeli no gol, Catiúcia, Érica, Giovanna Campiolo e Yasmin na defesa, Ingrid, Gabi Zanotti, Gabi Portilho e Tamiris no meio campo, Vitória Buquerque e Adriana no ataque. Per a pessoa atenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de Campeão Brasileiro de Futebol Feminino 2021 conquistado pelo time do Corinthians. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, compartilha esse vídeo entre os seus amigos e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!